O que é isso? O que é isso? E acabou desvirtuando o papo de realmente quem são esses caras. Deixa eu só pontuar uma coisa, porque essa pergunta sobre por que eles não foram às manifestações para o impeachment sempre sai. Não é questão partidária, é questão do motivo da manifestação. Quando eles se identificam com o motivo, por exemplo, nas escolas ocupadas eles foram nas manifestações, no fora termo eles foram. É o motivo da manifestação. Se eles se identificam com o motivo, com a organização eles vão, se não, não. Com as manifestações para o impeachment simplesmente não tinha nenhuma identificação. Então pode falar para eles, eu aproveito o veículo de comunicação que é a Rádio Jovem Pan, uma das maiores do Brasil, para dizer para eles que a manifestação que houve 33 milhões de pessoas nas ruas foi altamente civilizada e resolveu. Mas o que tem a ver com isso? Resolveu o que tem a ver, resolveu o que você acabou de dizer, que o argumento deles, segundo você disse anteriormente, é que o número X de pessoas, a TV vai dar uma cobertura X, então precisa quebrar o patrimônio para dizer o que eles vieram fazer. Toda a TV já estava cobrindo essa manifestação. O que você não está entendendo é o seguinte, por exemplo. Vocês como jornalistas falaram que são imparciais, mas vocês são anarquistas? Vocês têm o pensamento relacionado a isso? Não, não. Mas uma identificação com black blocs também não? Não, não, porque isso também parece que é um terceiro. Porque às vezes quando vocês estão no discurso e alguém coloca uma opinião, parece que vocês defendem. A minha identificação é com pesquisa, é com necessidade da pesquisa. O importante é também, na minha opinião, por mais que seja uma pesquisa, por mais que seja um livro, também não fazer de um livro um manual ou uma coisa do gênero, dizendo, olha, é muito bacana fazer. Você lê o livro. É o livro reportagem, o livro é completado. É o livro imparcial. Não, não, não. Eu estou só apenas... Porque as pessoas, elas têm essa... Por mais que elas não leem, elas vão botar, de repente, uma toalha preta na cara e vão. É o mundo atual de julgar pela capa. É, até porque... Só para fazer uma coisa. Eu acho importante ler o livro antes da entrevista, só para começar, né? É que eu não recebi, você não me enviou. Aí fica difícil. Eu tenho que enviar? Claro. Se você vier aqui na pauta vender teu livro, só para o livro a gente trouxe ali. Não, vocês vão, não vão brigar igual no Jorge. Vai lá e compra um para ajudar, cara. Mas, oi, será? A estrutura não tem nenhum poder. Ninguém manda ninguém na organização. Mas são playboy, né? São playboy, né? Não, a maioria é papai. Essa foi um paradigma para eu tentar entender esses camaradas. Eu achei que eram todos ricos que não tinham o que fazer. Mas é um movimento elitista. Não é, não é. Aí que se engana. No livro tem alguns perfis. Mas por que foi pegar o menino aqui que o Suplicy foi visitar, que era um filho de papai? Peraí, peraí. Um menino, não. Um? Peraí. Não, tem vários. Tem um quatrocentão. Pobre, para mim, é policial. Não, pobre são eles também. Não, pobre são policiais. Deixa só. Pobre é policial. São momentos, são momentos. Também são pobres. Vamos, porque de novo, vamos voltar aos dados e não a especulação. Voltamos aos dados. Posso fazer uma pergunta? Não sei de onde vem os seus dados. Vem da rua. As entrevistas do convívio com eles um ano inteiro. Não sei a sua entrevista, não sei a sua fonte, a sua intenção. Ah, meu Deus. Não sei a tua pergunta, cara. É difícil, né? É difícil também. Só responder essa questão da origem. O debate público está muito empobrecido, muito infantilizado. Você, como pesquisador, tem que ter justamente essa responsabilidade de se colocar em debate com dados e comparações. Mas você espera. Você tem suas causas. Claro, claro. Sim, mas todos os indivíduos. Cadê o sangue espanhol, caliente? Entendi. Mas o que tem a ver com pesquisa? É justamente o contrário. É jornalista. É justamente o contrário. Pesquisa não é paixão. Isso é justamente dados e uma... Não, mas se por acaso você faz uma pesquisa... Você escolhe uma pesquisa para fazer. Se você escolhe essa pesquisa, é porque você se interessa justamente por aquele assunto. Claro. Mas se eu falo que dois anos depois, eu estava pesquisando as pessoas que foram nas ruas para o impeachment. Eu pesquisei as pessoas que pediam o golpe militar na Paulista. Entendi. Não é questão de identificação. Não, não, não. Peraí. Era 1% que reivindicava o golpe militar. Sim, mas você estava lá, tia. Mas você pesquisou especificamente essas pessoas? Não, amiga. Eu estava no meio deles. Era importante falar também com eles. Tem que ser escutado. Me fala uma coisa, Esther. Para mim, tem muitos filhos de papais, muitos desses que estão na rua, não pagam impostos para destruir patrimônio público. Qual é o seu fundamento? Qual é o seu fundamento? A cara de pau. A tua? Eu tenho vergonha na cara. Super legítimo esse fundamento, né? Sou legítimo, claro. Eu falo no imposto, é o seguinte, destruir patrimônio público tem que ir para a cana, tem que prestar serviço social, tem que ir lá para o hospital. Destruir patrimônio público é crime. Eles sabem que destruir patrimônio é crime. Eles são plenamente conscientes. E destruir uma posicionária também é crime. É, ué. Também. Eles sabem disso. Claro que é crime. Mas eles sabem disso. Então, mas por exemplo, se você tem que tomar borrachada e bala de borracha mesmo, sabe por quê? Você sabia que um jornalista perdeu o olho? O problema é dele. Você sabia que o BlackBlock matou o câmera da Band? Matou o Santiago. Então pronto. Absolutamente trágico isso. Pronto o quê, cara? Eles só fizeram o relato do livro e a pesquisa. Pronto o quê? Entendeu? Eles não estão defendendo os caras. Deixa eu passar uma perguntinha. A pesquisa e o livro. Amanhã não tem ninguém. Só um salão. Não, não. Posso fazer? Pera aí, Paulinha. A gente não teve começo na entrevista, entendeu? Como não teve começo? Não teve. Eles chegaram aqui já com um pré-julgamento, entendeu? E assim, na verdade, tem começo, meio e fim. Então, quem são eles? Como surgiu a ideia do livro? Não, não é ensinar, gente. É que assim... Eu perguntei isso pra ela. Não sei se eu... Não, a gente tá fazendo entrevista certo. Relaxa aí. Você vai me ensinar a fazer entrevista agora? Você já foi nas escolas ocupadas pra ver se eles quebram... Mas você já foi? Acho um lixo. Mas você já foi? Falou com eles, conversou e viu? Gente, querida, é pra estudar. Aqueles que estão perdendo... Você sabe por que começou a ocupação na cidade? A escola ocupada pra mim, meu querido, se pegasse o tempo e a energia pra fazer aquilo, em ajudar, em ajudar a orientar o pai e a mãe, a reunir forças pra realmente educar... Beleza, conte comigo. Agora, pra fazer baderna, não conte... Obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada a vocês. Ela faz um programa paralelo. Eu queria... Eu queria... Eu queria entender... E uma lady, né? Eu queria entender como... Obrigado. Gente. As pessoas se reconhecem. Eu queria... Eu queria entender como em 2003 surgiu a ideia do livro. Foi isso? Sim, sim. E como vocês se conheceram e como vocês entraram dentro do movimento. Porque imagino que seja meio difícil, principalmente... Você já contou. Você não tava ouvindo? Tá com a vozinha. Vovó Alzheimer. Tá com a Alzheimer. Desculpa. Não, mas... Ela tá com a Alzheimer. Ela tá com a Alzheimer. A vovó Alzheimer. Posso continuar? Ela tá com a Alzheimer. O remedinho a gente vai trazer daqui a pouco. Pega lá o remédio. Sua mãe, nós vamos pegar... A minha mãe tá um bonito, velho. E dá pra marcar os 800 pau. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Nós vamos organizar. Porque a PM, pra quem mora na quebrada, na periferia, eles chegam esculachando geral. E muito dele tem relatos de tomar porrada, de tomar spray na cara, de ser torturado dentro da quebrada dele, dentro do boteco. Porque ele tá no boteco. Essa é a PM que atua na periferia de São Paulo. Eu que não consigo... Eu também perdi metade do time de futebol com que eu jogava meus amigos. Já vi amigo meu morrendo. Peraí. Eu já vi gente... E não tenho a mesma posição em relação a você. Ela só é a polícia. Ainda bem que tem diferença, né? Entendeu? Então aqui pra pensar igual. Pra mim... Ideologia eu tô fora. Cara, você tá... Ideologia eu tô fora, querido. Ah, você tá mostrando o tempo toda ideologia? Você não faz jornalismo? Não, não, não. Faz ideologia? Não, não, não. Você faz uma pregação aí, maluca, cara. Você faz pregação, maluca, cara. Eu faço a ordem, meu amigo. É ordem, é ordem é Bolsonaro pra você. Ordem é o seguinte, você tem que acordar de trabalho. Eu não sou Bolsonaro, não. Você é o quê, então? Você é doido. Eu sou o Marvel. Eu sou doido? Você que é um lixo, faz livros do Black Box, rapaz. Lixo? Lixo o quê? Lixo do seu trabalho. O carinho é o otário. Otário e babaca. Cusão é você, eu trouxe. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Isso, carioca. Peraí, carioca, carioca. É o convidado. Você acha que tem um prego aqui? Você respeita eu, ó. A ideia de ideologia, ocupação, o quê? Ah, ideologia, maluco. Tô de vagabundo. Carioca, cara. Vai, eu... Carioca, não, gente. Trouxa. Carioca é você, ô palhaço. É trouxa. Que isso? Palhaço. Carioca, por favor. Carioca, calma aí, meu. Não. Por favor. Carioca, eu tô calmo, cara. Patético, isso. Eu venho... Patético. É que eles doem. É porque doem, porque tomaram uma lavada. É o seguinte, amigo. Vai, ô maluco, doido. O maluco é você que faz um livro de Black Box e se mata, bro. Mano, calma aí, mano. Peço desculpas. Peço desculpas pela minha exaltação. Não, peraí. Desculpa não a ele, tá? Peço desculpa ao... Eu deixo, peraí. É, mas assim nós só simplesmente empobrecemos o debate, né? Calma, 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 calma. Exatamente. Exatamente esse é o ponto que nós chegamos. Tá todo mundo contaminado com esse negócio de esquerda, direita, esse momento que a gente tá vivendo no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. E depois a minha maior tristeza é pela sociedade brasileira, que não consegue ter um debate minimamente qualificado e que não consegue ter acesso a dados porque ela fica empobrecida por um debate, como nós temos aqui o exemplo do Carioca, por algumas vezes, algum tipo de jornalismo que muitas vezes cai justamente no xingamento e não no debate. É uma piquineza da discussão. Mas quem me xingou foi ele, primeiro. Ok, ok. Para, Cari, você dá aula em escola ocupada aqui. Você faz proselitismo político. Gente, Cari, peraí. É, eu gosto de proselitismo. É que tá medíocre, é que é difícil de responder a isso. Medíocre o quê? Você. Os seus argumentos, não vocês. Os meus argumentos? Sim, cara. Os meus? Quando eu falo que escola ocupada pra mim é outra coisa. Você vai pra outra, cara. Com licença, eu falo com ela, eu falo com você, não. Ah, licença, o quê? Olha só. Proselitismo bullying, porque eu acredito. Você tem que respeitar a minha opinião, vocês não estão respeitando a minha opinião. Não, não, não. Você tá xingando a minha opinião. Quem me xingou primeiro foi ele. Ah, ai, ai. Quer pegar a gravação? Tá falando comigo? Não, com você eu não vou xingar. Eu não respeito os seus insultos, respeito a sua opinião. Não, ok. Ei, então, mas você, ele respondeu as minhas opiniões. Você tá falando comigo agora? Não, não, não. Vamos. Então, peraí, aí, tá vendo? Você tá com deboche. Não, ele tá falando comigo. Tá com deboche. Não. Acabei de ler que o Eduardo Cunha acabou de ser preso. Eduardo Cunha? Não acredito. Jesus. Falando em violência, né? Esse aí, um cara extremamente violento, né? Falta o Freixo, falta um monte de gente. É igualzinho a violência do Eduardo Cunha que é do Freixo, né? Nesse patamar? É, a fregista, sabia, as louvidades, é. E se eu for, se eu for problema? Querida, olha só, deixa eu falar uma coisa. Ai, carioca. Carioca, por favor, só nesse bloco. Não, nesse bloquinho. Só nesse bloco, carioca, vai, carioca. Porque ela só tem um lado, né, gente? É complicado, e depois fala que é imparcial.